Nós estamos revisando nossa vida de igreja, nós estamos revisando a nossa forma de agir, nossa, essa pandemia nos enganou muito, muitos de nós achávamos que as coisas iam ser resolvidas em pouco tempo, muitos de nós achávamos que poderíamos esperar o fim da pandemia para tomar algumas decisões e infelizmente a gente vê que nem hoje ninguém tem qualquer certeza de quando acaba a pandemia, eu vou ganhar o prêmio Nobel de Ciência pela afirmação que eu vou fazer agora, prepare o meu prêmio Nobel, a afirmação é, ninguém sabe nada ainda, está certo? Ninguém sabe nada ainda, ninguém sabe se vai vir uma nova cepa, ninguém sabe se essa vacina vai ter 100% de resultado para essa nova cepa, tem gente que já tomou as duas vacinas, as duas doses e pegou o Covid mesmo assim, é muito indefinição, muito indefinição, a gente não tem ainda garantia, então, meu conselho para você, eu dei domingo, quem estava aqui domingo, quem estava domingo? Então, vocês ouviram, quem não estava domingo está ouvindo agora, meu conselho é, não faça seu planejamento de vida em cima da pandemia, porque você não sabe quando ela vai acabar, você está esperando acabar a pandemia para casar, para ser feliz, para amar mais sua mulher, para ganhar dinheiro, para mudar de rumo, para mudar de profissão, para dar uma inovada no seu negócio, então, filho, então, você pode esperar talvez um ano, dois anos aí, fique esperando aí, e aí o vírus come os seus sonhos, o vírus atrapalha os projetos de Deus na sua vida, está certo? Ninguém tem certeza, quem está tirando um ano daí, não, porque, a vacina vai resolver, aonde que resolveu? Até agora, nós estamos na pandemia ainda, não resolver lugar nenhum ainda não, está todo mundo ainda em pandemia, então, tomara que resolva hoje à noite, acabou a pandemia, tomara, mas, eu não vou fazer projeto para isso, que pode ser hoje, pode ser um mês, pode ser um ano, e eu não vou ficar esperando, e nem você, amém? Então, por favor, vamos mudar nosso foco, e vamos trabalhar para Jesus, e vamos viver o reino de Deus do jeito que tem que ser. Gente, hoje, eu quero dizer para você que, a sociedade é macaca de imitação, as pessoas imitam, eu me lembro de uma novela que teve, que eu não lembro o nome da novela, mas na novela, uma mulher botava uma flor grandona assim no pescoço, e, qualquer camelô que você passava, estava vendendo aquela florzona para botar no pescoço, só tem um detalhe, na novela, aquela mulher que botava florzona no pescoço, era uma prostituta, era chamada a novela de quenga, as pessoas imitam as coisas sem nem olhar qual é a referência, as pessoas estão imitando as frases, os conceitos, por exemplo, quando fala hoje de feminismo, quando fala hoje de racismo, quando fala hoje de, é, homossexualidade, quando fala hoje sobre, é, política, gente, como tem macaco de imitação, como tem gente que está repetindo, o discurso que ouviu de alguém, o discurso que ouviu de alguém, você estudou, você foi a fundo, você foi lá para saber, não, porque, o Estado, conspira contra, porque, o meu pai é burguês, ah, vai arrumar o que fazer, rapaz, você escuta lá, o seu professor maconheiro, falar besteira, e fica imitando, seu pai é trabalhador, sua mãe passou uma luta danada, seu avô, pô, saiu de um barraco, para construir alguma coisa na vida, vem um Zé Mané, não, porque o negócio é Che Guevara, mas ele com iPhone, não, é bem Che Guevara mesmo, porque Che Guevara usava Rolex, você não sabia não? Che Guevara usava Rolex, querido, ah, comunismo para você, capitalismo para mim, assim, meu filho, então, a gente, às vezes, imita uns modelos, que vão falando para a gente, e a gente vai copiando, e vai reproduzindo, e um monte de mentira, vira verdade, por quê? Porque a gente é macaco de imitação, tem uma geração hoje, uma molecada maneira, com potencial incrível, mas olha, eles estão reproduzindo, só pensamento, que eles recebem dos outros, e eles estão se achando intelectuais, sabe por quê? que eles estão lendo o pensamento dos outros, e emitindo, eles não vão nas fontes primárias, para ver o que esses miseráveis disseram, e para ver o que essa porcaria fez, por onde passou, tem um monte de gente aí, agora liberada, na vida sexual, deu certo, deu certo, melhorou a vida, melhorou, os casamentos estão mais sólidos, está tendo menos traição, está tendo mais bondade, está tendo mais respeito, os homens estão tudo querendo casar, porque antes tinha que casar, para ter a mulher, agora tem a mulher sem casar, eu tenho sexo sem compromisso, é tudo que o homem quer, a menina que é da igreja, camarada se engraçou, aí começou a cantar ela, tal, aí, quis passar um pouquinho do limite, e falou, deixa eu te avisar aqui, aqui, só casada meu filho, aqui não vai ter moleza não, você está acostumado, a pegar as meninas por aí, e aproveitar, você vai procurar outra, aqui não, sabe o que aconteceu? Casou, é, casou, claro que casou, viu que aquela menina, não está seguindo a ideologia do mundo não, a ideologia dela é do reino, eu falo, rapaz, encontrei um negócio bacana aqui, encontrei alguém que, não é peixe morto, peixe morto vai na onda, peixe vivo fura a onda, nós estamos imitando tudo, lembra quando teve aquele filme, Tropa de Elite, a gente brincava com o outro o tempo inteiro assim, como é que era mesmo? Aquele negócio de, pede para sair, pede para sair 02, qualquer lugar que alguém vacilava assim, alguém falava, pede para sair 02, pede para sair, então era assim, a gente vai imitando, e eu queria te falar uma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado, com quem são nossas modelagens, mas hoje, eu quero, que a gente olhe para uma pessoa, que tem que ser imitada, é um modelo, e eu vou te falar, porquê que ele é modelo, porque foi Jesus que falou, esse cara aí é modelo, esse cara é modelo, esse cara é para ser imitado, vamos saber melhor essa história? Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, versículo 1 a 10, Lucas capítulo 7, do verso 1 a 10, diz assim, Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum, ali estava o servo de um centurião, doente e quase a morte, a quem seu senhor estimava muito, ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo, chegando-se a Jesus, suplicaram com insistência, este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação, e construiu a nossa sinagoga, Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te, debaixo do meu teto, por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas diz uma palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito a autoridade, e com soldado sob o meu comando, digo a um vai, e ele vai, e a outro venha, e ele vem, digo ao meu servo, faça isso, e ele faz, ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão, que o seguia, disse, eu lhe digo que nem em Israel, encontrei tamanha fé, então os homens que haviam sido enviados, voltaram para casa, e encontraram o servo restabelecido, querido, Cafarnaum era uma das grandes cidades da Galiléia, Jerusalém fica na Judéia, e então você sai de Jerusalém, vai descendo, Jerusalém fica mais ao alto, e você então vai chegar na Galiléia, muito próximo do Rio Jordão, e às margens do Mar da Galiléia, está o Rio, a cidade de Cafarnaum, essa cidade era uma cidade interessante, porque entre Damasco na Síria, e o Mediterrâneo, o caminho passava para o Cafarnaum, e as pessoas chegavam em Cafarnaum, e tinha comida boa, tinha muito peixe, tinha uma estrutura bacana, e por ser então um lugar de passagem, de comércio muito importante, ali se estabeleceu, um grupamento de soldados, na verdade 100 soldados, e o líder desse grupamento, é o centurião, ou seja, líder de 100, tinha um centurião ali, e qual era o trabalho dele? O trabalho dele é manter a ordem, o Império Romano, colocava grupos de 100 soldados, ao longo das trajetórias, e das cidades importantes, para garantir o domínio, e qualquer rebelião, que começasse a acontecer, então o centurião, era acionado, e então ele ia tomar alguma decisão, e se preciso for, convocaria as forças, de outras localidades próximas, para tentar segurar o mal, gente, importante notar, que sendo uma comunidade, muito populosa, Cafarnaum, ela tinha também, uma estrutura médica, e acontece uma coisa aqui, que a medicina não resolveu, o centurião, tinha um servo, e diz o texto, que ele gostava muito do servo, um escravo, e esse servo, ficou doente, e ele sendo o centurião, e sendo um polo importante, tendo uma estrutura médica, e ele ainda assim, sabendo que Jesus, tinha chegado em Cafarnaum, pedindo que as pessoas, falassem com Jesus, para curar o seu servo, o que a gente entende, é que esse homem, tentou de todas as maneiras, com todos os médicos, e todos os medicamentos, necessários e possíveis, salvar o seu servo, mas não teve jeito, então, ele manda um grupo, de religiosos, até Jesus, e esses religiosos, vão até Jesus, e falam, nós queríamos pedir uma coisa para o senhor, o que? nós queríamos pedir, que o senhor fosse lá, e curasse o servo do centurião, porque o centurião, é um homem muito bom, ama muito a gente, uma pessoa do bem, ele merece isso, Jesus fala, então eu vou, talvez Jesus, até conheceu o centurião, porque falaram, tão bem dele, ele falou, eu quero conhecer esse homem, alguém corre na frente, e fala para o centurião, Jesus está vindo aí, para curar o teu servo, ele manda, um servo dele, até Jesus, e fala, Jesus, o centurião, mandou falar para o senhor, o seguinte, o que? que ele não é digno, que o senhor entre na casa dele, que ele não veio até o senhor, porque ele não se acha digno, de encontrar com o senhor, e tem mais, ele mandou dizer para o senhor, que ele é homem de autoridade, e tem pessoas sujeitas, a autoridade dele, e ele fala para um, vai, ele vai, ele manda vir, e ele vem, e ele crê, que se o senhor, der uma palavra daí, o servo dele é curado na hora, top, ou não é? Demais, sim ou não? Diz o texto, que do jeito, que a gente ficou agora, boquiaberto, de imaginar a cena, Jesus ficou assim também, pensa num cara, que deixou Jesus, de boca aberta, esse cara, Jesus vira e fala assim, nunca vi em Israel, nada parecido, nunca vi ninguém, para agir, desse jeito, e então, se Jesus está dizendo, que nunca viu ninguém, desse jeito, que ninguém agiu, dessa maneira, que ele nunca viu, uma fé tão poderosa, em ninguém, então querido, é para ser imitado, sim ou não? E aí a pergunta é, por que a gente deve imitar, esse homem? Devemos imitar, um homem, primeiro, que consegue manter, a ternura, independente, da dureza da vida, nós estamos, num momento, de muita dureza, de muita informação negativa, de muito pessimismo, a gente liga a televisão, e já começa a cantar, Cristo vem me buscar, para o céu, me levará, porque já deu, pior que a pandemia, é Brasília, pior que a pandemia, são os políticos do nosso país, eu estava vendo, eu estava vendo, que ontem, o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal de Justiça, perdoou um monte de ladrão, perdoou um monte de ladrão, um monte de prova robusta, de gente que roubou a nação, tanto roubou, que um monte de gente, devolveu milhões, e milhões, ninguém devolve, o que não roubou gente, ninguém devolve, o que não roubou, mas ontem, eles foram absorvidos, olha que lindo, quanto amor, que carinho, tadinho deles, um cara da Petrobras, um cara devolveu, 100 milhões de dólares, um cara roubou, 100 milhões de dólares, você devolveu, 100 milhões de dólares, ele roubou, no barato, 200 né, milhão de dólares, o dólar 5.6, é duro demais, para quem tem um senso de justiça, dá vontade de, de explodir, enquanto isso, os meninos estão no sinal, moço, compra aí uma balinha aí, moço, aqui estou fazendo meu showzinho, com as bolinhas, enquanto isso, a mulher, barriguda, já esperando um filho, e com outro no colo, com um cartazinho no sinal, me ajuda aí, desanima ou não desanima as vezes, é duro ou não é duro? gente, esse homem, ele foi gerado para ser controlador de conflito, ele foi treinado para ser, um cara capaz, de bater, e descobrir informação, de bandido, de gente que esteja fazendo revolução, fazendo rebelião, ele foi treinado, para pegar as pessoas, e botar nos cárceres, mais esquisitos, que você pode imaginar, se hoje, uma prisão, não é coisa boa, naquela época, meu filho, tinha aquecedor não, não tinha ventilador não, não tinha nada não, é, era terrível, e é este homem, com uma tarefa militar, controladora de rebelião, que no versículo 2, a gente lê assim, ali estava o servo de um ceturião, doente, quase a morte, a quem o seu senhor, estimava muito, ele amava, um escravo, e no versículo 5, nós lemos assim, olha que coisa, porque, ama a nossa nação, olha o que as autoridades religiosas disseram, ele ama a nossa nação, ele está lá, para não ter conflito, mas eles não se sentem ameaçados, por esse soldado não, eles se sentem amados, eu nunca vi isso, eu nunca vi uma nação invasora, invadir um lugar, o cara está ali, para manter a ordem, e manter o domínio, e as pessoas estão felizes, que ele está ali, porque se sentem amadas, ele é um homem, que não tratava os judeus, apenas como um povo rebelde, mas como seus amigos e familiares, ele tratava as pessoas, como parte da vida dele, eu queria te fazer a primeira pergunta, você perdeu a ternura? Quem está pagando essa conta? teu marido, tua esposa, teus filhos, teus empregados, o porteiro do teu prédio, quem está pagando a conta, da falta de ternura, que a dureza da vida fez em você, ah pastor, mas essas pessoas tem que entender, que eu estou nervoso, porque a minha vida está tensa, ninguém tem que entender nada, está todo mundo no mesmo barco, meu filho, seus problemas para aí, meus problemas para cá, cada um com seus problemas, então não vem para cá, querer justificar a sua atitude comigo, não, porque eu também não posso justificar a minha contigo, eu tenho que embarreirar os meus ímpetos ruins, em mim mesmo, e não simplesmente, que eu sou a si mesmo, eu faço, se acontecer, você tem que me entender, tem que entender, uma pinóia, você que tem que se entender, você tem que saber, que você está debaixo de fogo, você está debaixo de pancadas, você está debaixo de pessimismo, você está debaixo de uma imprensa maldita, você está debaixo de gente, que está torcendo para a pandemia continuar, você está debaixo de gente, que está torcendo para as fábricas fecharem, para piorar, simplesmente porque eles têm objetivos de poder, e quanto pior, melhor, alguns estão dando que piore, para ir vendendo as coisas todas para a China, e eles ganharem comissão, e você vai perder a sua ternura, porque está tendo um jogo sujo acontecendo, não, nós vamos tratar as pessoas, por aquilo que a gente já tem dentro da gente, amor, amor de sobra, porque, o amor perfeito de Cristo, foi derramado sobre nós, diz 2 Coríntios, o amor perfeito de Cristo, foi derramado sobre nós, tudo o que eu preciso, para demonstrar amor, já está comigo, tudo o que eu preciso, para mostrar ao mundo, o que é amar, já está comigo, você não tem desculpa, a minha personalidade, não, que eu sou colérico, não, que eu sou sanguíneo, olha só, personalidade não é maior, do que a influência do Espírito, no retiro, da nossa igreja, lá no início da igreja, tinha aqui um policial, que era atirador de elite, da polícia civil, esse cara demorou muitos anos, para se converter, na verdade, ele não chorava, ele ficou muitos anos, muitos anos sem chorar, e aí, depois de 25 anos, de atirador de elite, da polícia, ele se converteu, e ele aprendeu a chorar, e a gente estava lá, no retiro, e a gente estava fazendo, uma pergunta, qual o filme da sua vida, e cada pessoa respondia, e quando perguntaram para ele, qual o filme da sua vida, ele disse assim, os brutos também choram, os brutos também choram, aquele homem estava dizendo, olha, eu, eu encontrei, o caminho, para o quebrantamento, gente, pensa em uma das pessoas, mais amorosas, que eu pastorei, pensa em um cara, que era pau para toda obra, amigo de todo mundo, servo de todo mundo, queria ajudar o tempo inteiro, não podia ver alguém, passando dificuldade, que queria estar perto, pensa em uma pessoa amorosa, de um homem bruto, para um homem amoroso, quando o evangelho chega, é assim, faça valendo a sua vida, o que você já tem, o evangelho, segundo lugar, por que devemos imitar este homem? Deve ser imitado, um homem que participa, de projetos, para que as pessoas, busquem a Deus, não projetos, para você ficar rico, não projetos, para você ficar famoso, não projetos, para você ganhar seguidor, no Instagram, não, não, a gente deve imitar pessoas, que querem participar, de projetos, para que mais gente, busque a Deus, passou, porque você está dizendo isso, porque no versículo 5, vai dizer assim, porque ama a nossa nação, e construiu a nossa sinagoga, essa sinagoga, está até hoje, lá em Cafarnaum, tem uma sinagoga, antiga, e embaixo, quando escavaram, está lá, a sinagoga anterior, a sinagoga, que foi construída, por esse centurião, ele estava lá, para ser policial, ele estava lá, para conter, qualquer rebelião, mas ele falou assim, esse povo, é um povo que precisa, buscar a Deus, e ele construiu, do próprio bolso, a sinagoga, ele construiu, uma casa, para a busca de Deus, ele construiu, uma casa, para que as pessoas, amassem mais a Deus, conhecessem de Deus, estudassem as escrituras, cantassem louvores, aprendessem, o caminho, da felicidade, que não é, a gente ter tudo, o que a gente quer, mas é a gente, se contentar, em ter Deus, e saber, que a felicidade plena, vai chegar, se não for nessa vida, vai ser na futura, mas com Deus, é garantido, meus amados irmãos, ele construiu, uma casa, de adoração, ele sabia, que, se a gente buscar, primeiro, o reino de Deus, a sua justiça, vai tudo dar certo, Mateus 6,33, pastor, não sei mais, o que eu faço, para mudar esse homem, busque a Deus, você já fez tudo, para melhorar esse homem, não deu certo, busque a Deus, pastor, não sei o que eu faço, para mudar minha vida financeira, pô, você fez um monte de coisa, não deu certo, pelo menos agora, você vai buscar a Deus, você busca a Deus, se fortalece em Deus, se apega com Deus, você se agarra com Deus, e Deus vai te revelar, um novo caminho, para a sua vida financeira, para os seus negócios aí, vai bater na tua porta, alguma coisa, fica de olho, fica atento, liga o fusível da campainha, porque alguém vai apertar, essa campainha, terceiro lugar, por que a gente tem que imitar, este homem, porque ele mantém a ternura, independente, da dureza da vida, porque ele participa, de projetos, para que as pessoas busquem a Deus, e aí eu faço uma pergunta, você está participando, ou você só vem à igreja, ou você de vez em quando, convida alguém, para vir à igreja, ou você participa, dos projetos, para as pessoas buscarem Deus, você está em célula, você está ajudando a gente, a evangelizar, tem gente que nunca vai pisar aqui, mas pisa em uma casa, em uma reunião, em uma festinha, em um churrasco, faz um churrasco da célula, leva esse amigo, mostra para ele, que nós somos normais, que a gente gosta de picanha, que a gente gosta de queijinho, que a gente gosta lá, de molho à campanha, que a gente gosta de farofa, que a gente gosta de pão, com muito alho, com aquele bafo gostoso depois, nós adoramos isso, que a gente não é ET não, que a gente curte o que a vida oferece, mas que a gente sabe, que nada que a vida oferece, é mais importante, do que a nossa sintonia com a fé, com o nosso Deus, a nossa dependência dele, gente, o que você está fazendo para as pessoas, buscarem a Deus? terceiro lugar, esse homem tem que ser imitado, por quê? Porque ele não se ilude, com os aplausos dos outros, ele sabe reconhecer quem é, gente, tem um negócio esquisito aqui, sabe quem que foi elogiar ele? Os religiosos, gente, você já viu os religiosos, elogiando alguém na Bíblia inteira? Esses caras só criticam, eles criticam e ainda tentam matar, e às vezes conseguem, como fizeram com Jesus, eles foram lá, os religiosos, os caras da sinagoga, aqui, esse cara do bem, Jesus, faz alguma coisa, segunda coisa estranha, os caras fazendo um pedido, para Jesus fazer um milagre, gente, as autoridades religiosas, por onde Jesus passava, ficavam zangados, ainda mais quando Jesus fazia um milagre no sábado, aí que dava ruim mesmo, Jesus fazia um milagre, e eles, olha aí, no sábado, fazendo um milagre, rapaz, o cara era aleijado, eu botei o cara para andar, que importa se é sábado, não, o sábado, não pode, mas aí, quando a vaca de vocês, cai num buraco, vocês tiram, quando tem um problema lá no poço de vocês, vocês consertam, quando o jegue de vocês, se prende lá no arame farpado, vocês soltam, gambada de hipócrita, mas os caras, só criticavam, agora não, aqui em Cafarnaum, eles estão pedindo a Jesus, faz um milagre, não é doido isso gente? é uma completa diferença, na atitude, que a gente viu até agora, gente, é impressionante, como que esses homens, estão realmente assim, motivados, e eles estão elogiando, o centurião, mas quando Jesus está indo para a casa do centurião, o centurião poderia falar assim, ô Maria, pega aquela picanha, prepara a fatiada para Jesus, bota a melhor bebida na mesa, pega aquele pão, aquele pão gostoso, aquele que se assou, bota para Jesus, bota lá, uma, aquela pastinha, de, de rumos, prepara o negócio, que eu vou dar um show aqui hoje, Jesus está chegando aqui, para curar o meu, o meu empregado, eu vou dar um banquete para ele, mostrar que eu sou um grande anfitrião, não, não, ele fica desesperado, manda uma pessoa até Jesus, para falar, Jesus, pelo amor de Deus, vem na minha casa não, eu não mereço, esse pessoal fala bem de mim aí, mas eu sei quem eu sou, esse pessoal me aplaude, mas é, mas eu, eu não sou isso tudo não, eu penso em umas coisas que eu não devia, eu falo de vez em quando umas coisas que eu não deveria, eu já decepcionei muito, as pessoas que mais me amam, eles acham que eu sou bom demais, mas, eu sei quem eu sou, deve ser imitado uma pessoa, que não se encanta com os aplausos, que faz uma leitura real de quem é, queridos, sabe quem que você é? você é um pecador, muito amado por Deus, mas um pecador, quando a gente lê lá em Romanos 3,23, diz que todos pecaram, e Romanos 6,23 vai dizer, que o salário do pecado é a morte, ou seja, eu vou ser um condenado, eu também, quantas vezes eu tenho que lutar contra a minha carne, quantas vezes eu quero reagir da maneira que Deus não quer, quantas vezes eu quero falar uma coisa que eu não deveria, quantas vezes no trânsito, me vem um impulso ruim, quantas vezes, esse mundo sujo, coloca diante dos meus olhos, coisas, que atrapalham a minha comunhão com Deus, é uma luta por dia, ah não pastor, eu estou em outro nível, eu nem sou tentado, a não ser, na vaidade, você só tem um defeitozinho, um pequenininho, que o diabo adora, você é vaidoso, para você falar que você está acima da média, vai mentir para quem você quiser, gente, deixa eu te falar uma coisa, se a gente assumisse que realmente quem a gente é, quando a gente encontrasse com a gente, a gente atravessava a rua, que tem um, um tal de vaidade, um tal de competição, um tal de vingança, um tal de dureza de coração, um tal de inveja, um rapaz, tem uns negócios doidos, que a gente fala bonito sobre ele, mas rapaz, volta e meia, eles vêm aí, ofende aquilo que a gente é, porque a gente é, a semelhança do Senhor, a gente deixa de ser quem a gente é, a gente é a beleza de Cristo, mas nós temos, alguns fatores bloqueadores, nosso pecado, nossos traumas, nossas manias, uma teologia equivocada, e a gente faz besteira, olha o que Abraão disse, em Gênesis 18, 27, eis que me atrevo, a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, pô Abraão, eu que sou pó e cinza, Abraão, que era, o Abraão falou isso, não é que a gente vai achar, que a gente é alguma coisa, o Abraão, o Abraão, quase, sefaqueou o filho dele, porque Deus mandou, Deus mandou, ele obedecia, o Abraão fala, Senhor, desculpa, eu até falo com o Senhor, porque eu sou pó e cinza, e o Pedro, o Pedro, lá em Lucas 5, 8, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador, o Pedro, o Pedro, retira-te de mim, eu sou pecador, o cara que caminhava com Jesus, gente, tem que ser imitado, um cara que não se ilude, com os aplausos do mundo, que sabe quem é, e sabe qual o problema? O problema é que na igreja, a gente desempenha papéis, e porque a gente desempenha papéis, as pessoas começam a nos tratar, não pelo que somos, mas pelos papéis, e a gente canta no louvor, ou aconselha no Ministério de Família, ou recebe muito bem na porta, na recepção, ou é muito gentil ali, no estacionamento, ou trata as crianças, com tanta ternura no Kids, e as pessoas começam a falar da gente, a aplaudir, e a gente começa a achar, que a gente é bom demais, e eu fico muito feliz, se você está tentando ser bom demais, mas pé no chão, porque nem eu e você, temos domínio do nosso amanhã, nós não sabemos o que vai ser, o amanhã, nem o depois de amanhã, em último lugar, esse camarada, tem que ser imitado, porque ele é uma pessoa, que sabe se submeter, a autoridade de Deus, nós somos muito independentes, nós somos independentes demais, mas dá uma lida no versículo 7 e 8, por isso, nem me considerei digno, de ir ao teu encontro, mas diz uma palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou homem, sujeito a autoridade, e com soldado, sob o meu comando, digo a um vai, ele vai, e outro vem, ele vem, digo ao meu servo, faça isso, e ele faz, pensa num cara, que sabe hierarquia, eu gosto muito dos militares, eu gosto muito da vida militar, eu acho bonito demais, eu não gosto de falar mal de policial, não gosto, tem policial corrupto, tem, mas tem gente corrupta em tudo, mas é uma carreira muito nobre, eu não gosto de falar mal, generalizar é muito ruim, não quero que generalize, nem pastor, nem médico, nem engenheiro, nem advogado, nem nada, todo lugar tem gente ruim, gente boa, sim ou não? amém? agora um cara, que bota, o corpo dele na reta, de um tiro, para defender a minha família, pô, tem que honrar esse cara, sim ou não? tem que honrar, pô, está doido? porque eu não faço, o tiro está lá, eu já estou, estourou um cano de descarga, eu já estou correndo, meu filho, mas tem gente que tem essa valentia, esse cara aqui, é um milico, e ele sabe exatamente, quem dá ordem, e como que tem que se obedecer de uma ordem, desobediência, nas forças armadas, cadeia, expulsão, se preciso for, não tem meio termo, não tem, pô, aquele cara, ele é meio rebelde, virou para o coronel, falou, coronel, vai se ferrar, é ruim, olha o soldado, virou para o tenente, falou, tenente, vai arrumar o que fazer, rapaz, vai lavar uma roupa no tanque, é ruim, ah, mas o cara abusou, abusou, mas é autoridade, você fica sentindo, e fala, senhor, creio que não é justo, o senhor falar assim comigo, fala, fala, fala na moral, fala no respeito, reivindica o teu direito, mas respeitando quem está acima de você, é assim, senhor não, é ou não é, coronel Robson, general, para mim é general, gente, em nome de Jesus, a gente tem que imitar pessoas que sabem, se submeter às autoridades, a gente precisa saber se submeter às autoridades, familiares, papel de mulher, papel de homem, ninguém está dizendo que a mulher é inferior ao homem, mas tem hora, que se a mulher, não deixar o seu homem decidir, ele não se sente homem, e ela pequena a masculinidade, e a força, daquele que ela ama, filho, tem que respeitar pai, já disse, eu vi um filho, falando um palavrão para o pai, gente, pelo amor de Deus, não pode, não pode, não pode, um dia um menino empurrou a mãe, empurrou a mãe, empurrou a mãe, eu falei para o pai, o que você fez? Fiquei desesperado, está desesperado? Chapa ele num canto, e fala, meu irmão, não me acha que é minha mulher não, está maluco? É minha mulher, está maluco? O que é isso? É minha mulher, antes de ser tua mãe, é minha mulher, está desrespeitando a minha mulher, cara, está maluco, empurrou a tua mãe, o que é isso? Gente, muita gente, não está conseguindo avançar, sabe por quê? Porque não houve voz de comando, você recebe orientação, dos seus líderes familiares, recebe orientação, dos seus líderes profissionais, recebe orientação, dos seus líderes espirituais, mas você tem dificuldade, de assumir, e de aceitar, o comando de alguém, e você acha, que isso é ser inferior, e você acha, que isso é ultrajante, e você acha, que isso é pequeno, e você começa a falar, mas eu sou mais capaz, que fulano, eu sei mais, do que o irmão, eu sei mais, que meu líder de célula, eu sei mais, que o pastor tal, e aí isso acontece, você deixa de ser, muito abençoado, e de ser realmente, muito valorizado, pelo Senhor, esse cara não, esse cara falou, Senhor, eu sei o meu lugar, eu sei o meu lugar, o Senhor não pode vir aqui em casa não, precisa vir aqui não, daí o Senhor manda uma palavra, meu servo é curado aqui, fala daí, fala daí, eu sei que o Senhor, o Senhor tem poder suficiente, Senhor, eu não, eu não, eu não quero nem que o Senhor venha aqui em casa, eu tenho vergonha, de quem eu sou, diante de quem o Senhor é, quando a gente começa a ter, essa cultura da honra, a gente começa, a tratar as pessoas com amor, pelo que elas fazem por nós, na igreja, a gente começa a valorizar, cada pessoa que entrega lá, alguma coisa para a gente na porta, que verifica a temperatura, a gente dá um sorriso, e fala muito obrigado, quando alguém no estacionamento, fala para o carro aqui, e aqui não pode não, não, tá bom, então eu vou parar aqui, é bobeiro, podia até parar ali também, mas não, ele quer que aqui, eu vou obedecer, a gente começa, a respeitar a orientação, que vem do púlpito, a gente começa a querer ser produtivo, a gente começa a falar assim, poxa, é para abrir o céu, eu vou abrir, é para cuidar de gente, eu vou cuidar, é para ser frutífero, eu vou ser, é para vir para a reunião de oração, eu vou estar, é para estar na reunião do mover, eu vou promover, é para ajudar na campanha da creche, eu vou ajudar, a gente começa a se unir, a gente começa a ser time, 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 e porque a gente é time, a gente vence, porque tem uma coisa, que quem não quer ser time, nunca vai experimentar, câmeras em mim, num time, tem hora que o seu desempenho não está bom, mas alguém marca o gol para você, tem hora que a tua vida pessoal, não está legal, mas porque você se sente time, com a tua família de fé, com a tua igreja, então as coisas boas vão acontecendo, e você vibra tanto, que você tem algum motivo para comemorar, até chegar o dia da tua comemoração pessoal também, agora quem vive para si mesmo, quando as coisas estão ruins, você não tem nada de positivo para somar, você não tem time, mas tem uma coisa boa também ser time, é que de vez em quando, alguém olha para o lado, e fala assim, eu posso até marcar um gol, mas eu vou ajudar essa pessoa, a marcar o gol dela, sabe aquela bola, que você está assim sozinho, em vez de estar para o gol, você rola para o lado do seu amigo, e faz o gol, no final de ano, teve uma pelada aqui, e eu botei, eram amigos do pastor Josué, contra a igreja Atitude, e eu botei no meu time, só e jogador, óbvio, óbvio, e os caras vinham, papapá, rabiscava todo mundo, na hora deles fazerem o gol, em vez de fazer o gol, eu rolar para mim, eu só, puf, eu fui artilheiro, óbvio, está lá o troféu, está lá, por quê? Porque eles me deram a honra, não, vamos fazer o pastor, ser o artilheiro do time, então eles faziam a jogada toda, mas eles me davam a honra, jogavam a bola, e eu caprichava, muito talento, quando a gente é de time, sempre vai ter alguém, que podia até fazer um gol para si, mas que decide dar um gol para você, tem muitas bênçãos que a gente não recebe, porque a gente não é submisso, e a gente não participa dos desafios, e das conquistas do time, hoje Deus está te chamando, para imitar esse homem, saber quem você é, ser humilde, ter uma fé, de que o Senhor, dá uma palavra agora, e cura, a tua enfermidade na tua casa, Deus dá uma palavra agora, e restaura o teu casamento, lá na tua casa, Deus dá uma palavra agora, e faz um milagre na tua vida financeira, lá na tua empresa, agora, mas você tem que se render a Deus, você tem que entregar a vida a Jesus, pedir perdão dos seus pecados, mudar de vida, curva a sua cabeça nesse momento, e eu queria te fazer uma pergunta, você quer começar uma nova vida com Jesus hoje? quer se render a Jesus? se você quer isso, aonde você está? repete comigo uma oração aqui, ninguém precisa ouvir não, fala no seu coração, se você quer começar um novo tempo com Deus agora, eu queria que você curvasse a cabeça, e repetisse comigo uma simples oração, Senhor, eu peço perdão dos meus pecados, eu reconheço que tenho falhado em alguma dessas coisas, mas eu agora, Deus, me rendo ao Senhor, e peço que o Espírito Santo de Deus, domine a minha vida, em nome de Jesus, eu quero te servir, Pai, eu quero ter uma vida linda, bonita como a desse homem, eu quero que as pessoas falem bem de mim, pela vida que realmente eu vivo, e eu quero a Deus, render toda a glória, toda a honra ao Senhor, com uma vida frutífera e vencedora, em nome de Jesus, eu te recebo Senhor, como o Senhor da minha vida, Amém. Amém.